Mas, apesar do resultado ruim, da derrota, naturalmente ruim para o Grêmio, o Vasco segue bem vivo ainda nessa luta contra o rebaixamento, porque Bahia também perdeu, enfrentou o América Mineiro, Santos também perdeu, então são dois times que o Vasco ainda pode manter abaixo de si para pegar essa última vaga da zona de rebaixamento. O Bahia segue atrás do Vasco, o Santos está um ponto só à frente do Vasco. Que cenário se desenha agora para a última rodada? Caso o Vasco vença, está na primeira divisão, não tem o que discutir. O Vasco depende apenas de si na última rodada, independente do que aconteça no jogo do Bahia contra o Atlético Mineiro ou no jogo do Santos, que enfrenta o Fortaleza dentro de casa também. Se empatar, o cenário já muda um pouquinho. O Bahia não pode vencer ou o Santos tem que perder. Ou seja, o Vasco com um empate na última rodada, caso empate na última rodada, ultrapassa o Santos, empata em pontos, mas passa no saldo de gols, mas o Bahia ainda pode passar o Vasco. De toda maneira, o Santos acabaria sendo esse último rebaixado. Em caso de derrota, já foi caso, claro. Se o Bahia perder, os dois ficam atrás do Vasco. Caso de derrota, o Vasco vai depender também de uma derrota do Bahia, que enfrenta o Atlético Mineiro na última rodada. E o Atlético lutando ainda, ainda que remotamente pelo título nessa última rodada, tem que tirar saldo de gols do Palmeiras. Enfim, o Palmeiras é o virtual campeão desse Brasileirão, mas o Atlético ainda tem chance de disputar ali, ou ainda tem o que almejar. Lembrando que o Atlético tem o Paulinho, cria da base do Vasco, artilheiro do Brasileirão. Foi quem fez o gol, inclusive, do Atlético na vitória sobre o São Paulo, nessa rodada que começou no sábado. E acaba sendo, de uma certa maneira, a esperança também do Vasco nessa última rodada. Mas é claro, o Vasco não pode ficar dependendo dos outros. O Vasco chega nessa última rodada, talvez com a, não dá para dizer tranquilidade, mas a parte mais positiva que dá para se olhar é o Vasco depender apenas de si. Mas enfrenta um adversário difícil, que é o Red Bull Bragantino, e o Vasco vem de um tropeço dentro de casa contra o Corinthians. Inclusive, hoje, se o Vasco tivesse conseguido empate contra o Grêmio, mudaria ainda um pouquinho esse cenário. Porque o Bahia, hoje, um empate passa o Vasco. Se o Vasco tivesse conseguido, pelo menos, um empate hoje contra o Grêmio, ou até mesmo um jogo contra o Corinthians, nesse momento, o Vasco poderia, um empate do Bahia não deixaria o Vasco, não ultrapassaria o Vasco na última rodada. Então, o Vasco, em caso de derrota, só uma derrota também do Bahia manteria o time na Série A. Enfim, como a gente imaginava, nada resolvido nessa rodada, tudo para a última rodada. Mas talvez o cenário ainda não seja dos piores que se projetava lá atrás. Muita gente mandou mensagem aqui falando que o Bahia, talvez tivesse o caminho mais fácil dessa reta final do Brasileirão. E eu comentei, a gente comentou aqui diversas vezes, é o campeonato da improbabilidade. É muito difícil a gente cravar qual o jogo que é fácil, para o Vasco e para os outros. A gente citava o América Mineiro diversas vezes. Olha, o América Mineiro teve chance de ganhar os dois jogos do Vasco. Não ganhou porque futebol tem disso. Assim como o Vasco, em outros momentos, fez jogos bons onde não venceu. Faz parte da bola isso. Agora, o América foi lá hoje, mesmo totalmente desfalcado, sem Mastriani, sem um monte de gente, e conseguiu vencer o Bahia. Na teoria, o jogo mais difícil do Vasco, nessa disputa direta com o Bahia, era esse. Na teoria, o jogo mais fácil para o Bahia, era esse também. E ainda assim, o Vasco segue à frente do Bahia. Então, na teoria, e isso nesse futebol, nesse campeonato brasileiro, é complicado você reproduzir a teoria na prática, ou não tem sido comum, temos um Vasco, na teoria, enfrentando com um pouco mais de facilidade nessa última rodada. E dois times de cima, Red Bull e Atlético. Mas o Atlético é vice-líder, o Atlético ainda sonhando, ainda com a possibilidade remota de um título, tentando coroar, inclusive, essa arrancada final de segundo turno. Final não, né? Arrancada de segundo turno que teve, principalmente desde a chegada do Filipão. Então, é isso. Acho que o Vasco não pode ficar contando com isso. Não dá para ficar contando com a vitória do Atlético, que a gente falou muito de imprevisibilidade aqui. O Vasco tem que focar em si. E o Vasco dá para vencer o Red Bull Bragantino, assim como quase, não que vence, quase venceu lá, mas conseguiu um empate fora de casa. Dá para fazer um bom jogo, conseguir um bom resultado contra o Red Bull Bragantino, mas não é fácil. É um adversário muito difícil. Não à toa está na parte de cima da tabela de classificação. Mas é isso. O Vasco chega, de uma certa maneira, vivo ainda na última rodada, dependendo só de si e podendo até perder. Claro, aí depende também de uma derrota do Bahia na última rodada. Fala, galera. Só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONI, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe R$100, botou R$100, recebe R$200 para apostar. Então não fica fora dessa, não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONI no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. E aí e aí e aí E aí